Olá pessoal, esse é o canal Me Amo Massoterapia, eu sou Angela Menezes e hoje nós vamos fazer demonstrações de alongamentos na parte superior do corpo, nos braços e nas costas com a pessoa deitada de barriga para baixo e vocês vão ver que tem vários alongamentos que envolvem a coluna como um todo, envolve os ombros, essa parte dos ombros, o pescoço, os braços, tem vários movimentos e à medida que a gente for demonstrando, a gente pode ir apontando que estruturas estão sendo trabalhadas em cada alongamento. Os alongamentos que vamos demonstrar hoje fazem parte de um contexto maior que é a Yoga Massagem Ayurvédica da Mestra Kusumodaki. Esses alongamentos são parte integrante desse método, beleza? Então aproveita, dá o like, se inscreva no canal, comente e compartilhe com quem pode se interessar por esse conteúdo. Vamos lá? Então, a gente vai fazer os alongamentos, mas antes de começar, eu estou dando uma aquecida usando nosso querido óleo de gergelim, que é um dos óleos mais recomendados para a Yoga Massagem Ayurvédica. Nesse momento eu só estou aquecendo, preparando para os alongamentos que faremos daqui a pouco. A gente usa um pozinho vegetal e é normal e natural que a pele da pessoa, principalmente quando é uma pele sensível, fique um pouquinho avermelhada. Não tem nenhum problema, nenhum problema da pele ficar um pouquinho vermelha. Na verdade, a sensação de quem recebe é extremamente prazerosa e não tem nenhum problema de a pele ficar um pouquinho avermelhada. E aí Amém. Amém. Coloca as duas mãos embaixo da tosta, por favor, para dar uma aquecidinha também no pescoço. O primeiro alongamento que nós vamos fazer é aquele alongamento clássico, que, basicamente, várias técnicas de massagem têm um trabalho de abertura da escápula. Quando a gente pensa em abrir a escápula, a gente não está só trabalhando essa estrutura, tá certo? Isso vai ter repercussão aqui, na articulação do ombro propriamente, vai ter repercussão na relação do ombro com o pescoço e isso pode estar, inclusive, beneficiando até quem tem problema na bandíbula, de bruxismo e outros problemas dessa natureza. Então, sempre lembrar que o que você está fazendo naquele local está tendo um desdobramento em várias outras estruturas correlacionadas. Então, vamos lá. Segurei a mão dela com a minha mão e vou devagarzinho abaixando o cotovelo até o chão. No caso dela, está indo sem maiores problemas porque ela tem bastante flexibilidade. como ela tem bastante flexibilidade, a gente pode trazer, isso, na verdade, é uma das posturas de yoga, que a gente faz aquela posição das duas mãos juntas nas costas, como se diz em namastê. E respira. Beleza. Vou desmanchando devagarzinho e coloco de volta, por favor, vira o rosto para o lado. E vou repetir rapidamente aqui do outro lado. Coloca a mão da pessoa aqui atrás. Abaixo o cotovelo até o chão e para ela isso é super tranquilo. Para outras pessoas você não vai conseguir trazer isso aqui até o chão, mas tudo bem, cada um vai ter o seu limite. E aí devagarzinho, devagarzinho, bem devagarzinho, a gente vem trazendo a mão dela em direção à escápula, porque ela tem a junta mole, tá gente? Não é obrigada a vir até aqui não. É uma possibilidade que essa pessoa, essa estrutura, dispõe. Não todo mundo vai ter essa flexibilidade. Beleza. Agora eu vou pedir que coloque o rosto para baixo e a gente vai fazer um alongamento que é envolvendo o ombro e a abertura do peito, dos peitorais. Então eu vou trazer aqui uma mão dela em direção à outra e peço que respire. Respira. Abre o peito. No caso dela, ela tem tanta flexibilidade que uma mão pode até passar pela outra. Mas quando você for experimentar, você vai ver que isso aqui está muito além do que seria a média da flexibilidade das pessoas, né? Até aqui já estaria fantástico, tá bom? Então está abrindo o peito, está trabalhando a região do pescoço. Pode ser muito benéfico para pessoas que estão em recuperação de cirurgia de tireoide, por exemplo, porque fica comprometida toda essa região. Então esses alongamentos de abertura é muito, muito benéfico. E agora é para trabalhar a flexibilidade do ombro e do braço como um todo. A gente coloca a mão da pessoa nessa posição, dá uma firmada aqui na altura do punho e vai devagarzinho, devagarzinho, trazendo o cotovelo lá para cima. Isso vai trazer um alongamento maravilhoso para a borda lateral da escápula e já envolvendo até as costelas também. E trago devagarzinho, devagarzinho e coloco aqui de volta no lugar. Plantado aqui no chão e venho com a outra devagarzinho, devagarzinho, alongando esse ombro, criando espaço na articulação do ombro, respira. E volta devagarzinho, devagarzinho e venha para cá. Agora eu vou pedir que você une as suas duas mãos aqui atrás. E aqui a gente tem duas possibilidades. É também para trabalhar a abertura das escápulas. Uma é a gente abrir os dois ao mesmo tempo. Respira. E outra é você trazer os cotovelos em direção ao tronco e segurar. Essa força que eu faço aqui é para baixo e para dentro. Em direção ao colchonete e em direção às costelas. E peço que respire. Isso é maravilhoso. É uma lubrificação fantástica para a estrutura do ombro. É bom demais. Esse alongamento que a gente vai fazer agora é maravilhoso para abrir a garganta, abrir o alto do peito e dar uma flexibilidade para o pescoço. Isso é uma hiperextensão do pescoço. Então eu vou pedir a ela que levante o rosto. Olhe para cima. Com os meus antebraços eu vou fazer uma pressão para baixo. E com as minhas mãos uma pressão para cima. Respira. E relaxa. Quando a gente for colocar as duas mãos para apoiar o rosto, é importante que você não deixe sua mão vir para essa região aqui. É a borda externa da mão apoiando a borda externa daqui da mandíbula. Vamos fazer outra vez? Meus antebraços estão empurrando para baixo e as minhas mãos suspendendo para cima. Respira. E relaxa. Ok? É muito desconfortável qualquer pressão aqui e aqui. Essa região a gente não faz pressão de jeito nenhum. Mas nessa borda aqui ó. Do maxilar. É só a borda de um osso. Então você vai e apoia. Não tenho como fazer em mim mesmo. Mas apoia a borda externa da sua mão. Na borda externa desse osso. E suspende. Ok? Agora nós vamos fazer dois alongamentos poderosos para a região das costas. Um deles para fazer uma hiperextensão. Alongar para trás e abrir o peito. E o outro ao contrário para fazer uma hiperflexão e alongar para frente. Ou seja, alongar a parte de trás e principalmente abrir espaço na lombar. Então vamos para a primeira parte que é a extensão. A gente coloca as pernas juntas. E eu vou dar um suporte, um apoio aqui de cada lado dela para estabilizar o corpo dela. Em seguida eu peço. Segure os meus punhos firmemente. Ok? Agora você vai olhar para cima. Respirar. E solta o ar. Observe que eu estou usando o peso do meu corpo, tá? Eu não estou fazendo muita força. Eu estou fazendo uma alavanca com o peso do meu corpo. E agora vamos voltar devagarzinho, devagarzinho. Agora vamos fazer o contrário. A gente acabou de fazer uma hiperextensão e vamos fazer agora uma flexão. Eu vou pedir a ela que traga o quadril para o calcanhar. Aqui já é uma postura do yoga que se chama postura da criança, balasana. Então aqui a gente tem duas opções de como fazer esse alongamento na flexão. Uma opção é, eu uso os meus joelhos aqui e faço um pouco de pressão para baixo. E com a outra, com as duas mãos eu vou alongar para cima. Respira, solta o ar. Outra vez eu estou apoiando meus cotovelos aqui, ó. Um pouquinho abaixo dos dois furinhos aqui, né? Já nos glúteos propriamente. E com as duas mãos, respira, solta o ar. Ok. E a outra forma agora é, eu posso usar os antebraços para alongar a lombar. Posso usar um de cada vez. Ou os dois juntos. Solta o ar. Respira. E a gente pode agora fazer a abertura. Lembrando, né? Que aqui ó, é o osso sacro dela. E a gente faz movimentos não exatamente puxando em cima do osso, mas dos glúteos. Para fora. Para fora. Para fora. Para fora. Como se fossem um leque, né? Abrindo assim. Ok? Como se fossem raios, né? De uma circunferência. Para fora. Para fora e para baixo. Para baixo. E vou fazer mais uma vez só para dar uma alongada geral. Esses movimentos que a gente fez por último são extremamente benéficos para quem tem dor na lombar, para quem tem lombalgia, para quem tem aquela funda aqui na lombar que dói. Como também para as mulheres no período pré-menstrual. Dá um alívio muito grande na região aqui do baixo ventre. Por hoje é só. Dá o like. Se inscreva no canal. E até a próxima sessão de alongamentos. Tchau.